Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Jogueiros, Perto de Stark Música 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 Então falo ai pessoal, isso foi o QQ Games, se você gostou do vídeo, curte ai, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook, falo pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas, falo, até a próxima. Música 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 Música